Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 13 a 22 Naquele tempo disse Jesus ai de vós mestres da lei fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Vós porém não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós mestres da lei fariseus hipócritas Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém E quando o conseguis o tornais merecedor do inferno Duas vezes pior do que vós Ai de vós guias cegos Vós dizeis se alguém jura pelo templo não vale Mas se alguém jura pelo ouro do templo então vale Insensatos e cegos o que vale mais O ouro ou o templo que santifica o ouro Vós dizeis também se alguém jura pelo altar não vale Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar então vale Cegos O que vale mais a oferta ou o altar que santifica a oferta Com efeito Quem jura pelo altar jura por tudo Que está sobre ele e por ele E quem jura pelo templo jura por ele e por Deus que habita o templo E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs O povo que estava em contato com Jesus Mestres da lei, fariseus, etc E todo aquele povo tinha práticas religiosas Toda religião vai trazer consigo Hábitos, costumes, frequência nos lugares de culto Gestos, livros sagrados Qualquer religião nesse mundo vai ter essas manifestações Se não tivermos cuidado As práticas externas Começam a ficar vazias E aí A gente começa a utilizar a religião e não vivê-la profundamente Quando o nosso senhor diz Vocês fazem um devoto mas depois o tornam pior Assim que convertido Que não aconteça isso conosco Mas infelizmente existe o risco Da pessoa entrar para a vida da igreja Tornar-se então tão piedosa Mas ficar na superfície Ficar nas coisas externas E não experimentar uma conversão profunda do coração A transformação lá de dentro Que faz com que ela saia dos seus pecados e vida uma vida nova Que viva uma vida nova Deus abra o nosso coração no início dessa semana Quantas vezes faremos o sinal da cruz Quem sabe quem poderá participar da Santa Missa Ou qualquer ato religioso durante essa semana Quando você se dispõe a viver na caridade Praticando a sua fé Que tudo isso seja feito com muita autenticidade Com muita clareza Com muita firmeza Que tudo isso seja feito com muita serenidade Sem fanatismos Sem destruir as pessoas Sem estragar com o testemunho negativo O seguimento de Jesus em quem quer que seja Palavra de vida eterna Abertura Obrigada ... Aqui... 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 Obrigado.